Fala povo! Olha nós aqui no Projeto Voltando a Treinar Direito, segundo episódio. Olha a roda rodando, olha o espírito da roda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom povo, então depois de dois dias de Cross Farm ou Roça Fit, que eu tava, passei dois dias trabalhando bastante na roça, que não deixa de ser um treinamento que vou tá aí pra vocês. Bom, então segundo dia de treino, como eu falei com vocês, quero fazer pelo menos quatro treinos por semana. Bom dia, terça-feira fiz um treino de bike e aí fiquei quarta e quinta na roça trabalhando que não condenado. Também é um esforço físico grande. E sexta-feira agora vou fazer meu segundo giro de bike. A ideia hoje é fazer um rolé que nem o de terça mesmo, uma hora e meia, uma hora e vinte, girando de leve, só reacostumando o corpo. Então, vamos nessa. E hoje eu vou ver se eu passo por algumas subidinhas, mas só passando mesmo, girando de levinho. Isso passa 23% a 8% aqui do Albu Sul, que são as subidas mais famosas da Brasília. Subida da Kiai 23 do Lago Sul, coroinha devidamente colocada, e vamos sair lá mais daqui. Essa subida tem quatro quilômetros, ela tem um, assim, quatro, cinco centenação, tem um trechinho ali que chega a sete, mas é só um trechinho rápido. A média dela é quatro, cinco. Então, teve até um brasileiro, peraí que a mão ficou na frente, que é só pra eu passar a marcha, vou tá mais leve ainda. Então, o brasileiro Master de 2012 terminou aqui, fiz o quarto lugar, terminava lá no final da subida no Jardim Botânico. Enfim, vamos lá, só pra Sunny. Olha aí. Aqui é o trechinho um pouquinho mais inclinado, que chega a dar 8%, e também é o local, uma das vistas mais bonitas de Brasília. Aquele que eu tô descosta. Mas, na descida, a gente olha. Mas, e aí passa esse trechinho, e é bom depois ter mais ou menos um quilômetro depois daqui, mas é um trecho de inclinação bem mais fácil também. Então, agora corpo. E aí Tchau, tchau. Subida da 8%, outra visual fantástica daqui, ela chama 8% que ela tem 8% de média, vamos aqui no trechinho mais duro dela, que chega a dar uns 10%, depois tem um aliviozinho, mais um tupete, ela tem 2km só, e é isso. Vamos lá, o corpinho desengripou, viu? Sentindo bem. Pronto, turma, finalizando aqui, 48km. Pronto, bom demais. Então hoje o dia foi bem mais, assim, me senti bem melhor, parece que o corpo já deu uma desengripada assim, a gripe também já saiu 99%, então foi bom. Daqui a pouco a gente fala mais, arrumar as coisas aqui que eu tô atrasado pro almoço. Bom pessoal, só porque eu tava gravando um PQP News aqui, finalizar esse vídeo de hoje, gostei do treino de hoje, foi um treino, acabei saindo um pouco mais tarde, ontem eu voltei do serviço lá da Rosa, como eu falei pra vocês, cheguei tarde aqui, fui dormir mais de meia-noite, e aí uma das coisas que eu tô tentando fazer, até pra aquela coisa da mutilação e da agenda e tal, etc, porque o que aconteceu, as vezes eu chegava, que nem isso, ó, eu chegava muito tarde do trabalho ontem, que você vê, ontem eu comecei a trabalhar 6 horas da manhã, trabalhei até 7 horas da noite lá, de serviço braçal de Rosa e tal, aí peguei o caminhonete, andei 200km pra voltar pra casa, e aí cheguei aqui pra dormir, então eu tava muito cansado. E aí, em alguns, e eu sempre tive o costume de treinar cedo, e eu me prendi um pouco, tipo, ah, se não tá cedo, então eu não vou treinar mais, porque tá tarde. E aí agora eu tô nessa coisa de recomeçar a treinar pra conseguir treinar bastante de novo, se não der pra acordar cedo, tudo bem, vai treinar de qualquer dia. Então, é, o que que eu fiz? Por exemplo, acordei hoje, era 8 horas, aí fui, tomei café e tal, não sei o que, fui treinar, era 10, comecei a treinar, era um pouquinho de 10, aí treinei de 10 até quase meio-dia, e aí, enfim, aí a tarde resolve as coisas do trabalho que tem que resolver. Então, tô tentando fazer dessa forma pra continuar treinando, né, tô só no segundo dia, mas tô focado. Então, vamos fazer uma viagem agora, final de semana, vamos pra Piri, e vamos levar as mountain bikes, e vamos dar uns rolés de mountain bike por lá, sábado e domingo, pra manter o foco dos treinos. Então, é isso. Sigam acompanhando, deixem aqui os comentários, como é que vocês querem os vídeos, enfim, essas coisas, e sigamos com tudo isso aí, beleza? É isso, turma. Beijo pra vocês, e a gente fala mais depois. Valeu! Tchau, 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 tchau.